Essa é especialmente pra você que gosta de ficar atrasando o lado dos outros Fica me olhando, me conspirando, não tô gostando Já tô me empilhando Fica me olhando, me conspirando, não tô gostando Já tô me empilhando Já que sou rei da favela, eu tenho o recado dela Esse teu jeito me empilha e você já tá na pira Você já tá na pira, você já tá na pira Boca aguente atrasalado Boca aguente atrasalado Você já tá na pira, você já tá na pira Boca aguente atrasalado Que é tua puta aí, vai A pouco, a pouco, pouco, só pra lixo e vou no pouco A pouco, a pouco, pouco, pouco Vem, 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 vem Boca, 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 só pra lixo e vou no pouco Papo, 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 papo Viva o rio, viva o rio Papo, 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 papo Só vale se for no rio Papo, papo, papo Viva o rio, viva o rio Papo, papo, papo Só vale se for no rio Papo, papo, papo Viva o rio, viva o rio Presta atenção, não? Se você for mesmo, se você for Cossupeira virando todo, fique ligado Fique ligado Pra passar mal, hein? Você fica me olhando Me conspirando Não tô gostando Já tô me empilhando Fique ligado Me conspirando Não tô gostando Já tô me empilhando Um beijo sorrindo a panela Eu quero o encanto no tema Esse teu jeito me empilhar E você já tá na vida Você tá na vida Você tá na vida O caquete atrasalado E você Sou como é que? O caquete atrasalado Papo, papo, papo Só vale se for no rio Papo, papo, papo Viva o rio, viva o rio Papo, papo, papo Só vale se for no rio Papo, papo, papo Viva o rio, viva o rio Papo, papo, papo E pra pouco, só valeu se for no Poco